A taxa média de desemprego no Brasil foi de 7,8% no ano passado, de acordo com a PNAD. No trimestre, terminado em dezembro, a taxa ficou em 7,4%. Esse é o menor patamar desde 2014, quando o percentual ficou em 7%. O resultado também representa uma desaceleração em relação a 2022, quando a taxa média foi de 9,3%. A população desocupada ficou em 8,5 milhões, uma redução de 17,6%. A população ocupada no país chega a 100,7 milhões, um recorde na série histórica, com alta de 3,8% se comparado a 2022. A população em idade de trabalhar ficou em 57,6% no ano passado, alta de 1,6%. Com carteira assinada no Brasil, houve um crescimento de 5,8% ao ano, mais um recorde histórico, com média de 37,9 milhões de pessoas. Aquelas que não possuem vínculo representam 13,4 milhões de pessoas, 5,4%. Os trabalhadores informais no Brasil chegam a 39,4 milhões de pessoas. As desalentadas, que desistiram de procurar emprego, 3,7 milhões, redução de 12,4%. O rendimento médio mensal é de R$ 2.979, o maior desde 2020. Já a massa de rendimento real habitual foi estimada em R$ 295,6 bilhões, um recorde da série histórica, com crescimento de 11,7%. A população fora da força de trabalho representa 66,3 milhões. 37,4 milhões são few Matos mil. 38,4 milhões são três te���os.